E daí tu vê aquela hora que chega a mina, e daí o cara fala lá pro outro, ela tá contigo? E daí ele fala, não, eu pensei que ela tava contigo, cara, muito hilário, velho, nunca viu... Ele que marcou por e-mail e ele falou, outro, ela tá contigo? Eu acho que o pessoal do Badoo, eu acho que a gente deu match ontem. Cara, muito hilário, meu, a DC de cinema é uma coisa muito engraçada, é, cessão da tarde, não adianta... Opa, todo mundo tá filmando, oi, e aí pessoal, tudo bem? Bem, nós estamos aqui hoje, Blog Buster TV, mais uma vez pra falar merda pra você que gosta de ouvir besteira, e ouvir piadinhas, e também coisas interessantes, mas não é o que vai acontecer hoje. Enfim, vamos falar hoje sobre as cenas mais marcantes, as melhores cenas do cinema? Vamos falar então sobre as cenas que mais marcaram a gente, as melhores cenas, então... Vamos começar com o Christian Farias, ele que é um cara, ele é um cineasta de coração, ele ama cinema, é um cinéfilo inveterado. Cara, eu vou falar de um filme que escorre a lágrima, porque eu já vi, eu acho que umas 40 vezes, e, cara, eu vou falar de Cinema Paradiso, que tem uma trilha do Ennio Morricone, que ganhou o Oscar agora, merecidamente, nosso senhorzinho, né, foi definhado lá, pegar o prêmio. Os caras chorando, o Leonardo DiCaprio com 40 anos, nunca tinha ganho o Oscar, o cara tá com 89... Fez 408 trilhas pro cinema, clássicas, assim. Cara, cena final de Cinema Paradiso, onde temos ali a história de Totó, o menino que era apaixonado por cinema, e cresceu, e depois no final ele tem um presente que é dado, eu não vou dar spoiler também, né, total da cena, mas ele recebe um presente do amigo dele, que era um senhor que era um projetista de cinema, e que ele tinha incumbência de cortar algumas partes que eram picantes, né, dos filmes na época, porque era um padre lá que comandava o cinema, que era o Cinema Paradiso. E ao fim da história, pra resumir, ele recebe um presente que o senhor guardou durante toda a vida, mas que ele morreu, e aí ele vai lá visitar a cidadezinha que ele cresceu, e aí ele recebe da viúva, do seu Fredo, uma película que nada mais é do que quando ele chega em casa e vai ver, ele virou um produtor de cinema, inclusive no final, é uma... é a história do cinema, dos amores, de todos os filmes grandes clássicos do cinema, em que ele cortava os beijos e as partes de amor, e ele juntou tudo com a trilha de Andy Moripone, e é sensacional. Fez um pornozão, então. Fez uma pornozão chanchada. Exatamente, fez um... Ele foi o primeiro editor de filmes pornôs do cinema, e aí rola uma história sobre a indústria pornográfica e tal. Tem no Chifres. Legal. Tem essa cena, tem esses vídeos, deixa o link aí pra vocês aí embaixo. Enfim, meio legal. O Cinema Paradiso, o melhor filme da história do cinema. É isso aí, é quem tá falando ali. Depois de Batman vs. Superman. É, é isso aí, é isso aí. Agora, Alexandre Wolovski, ele que é polaco e tem vergonha de assumir isso, mas... Não, não tem vergonha. Não tem vergonha de assumir que sou polaco. Ah, então tá. Mesmo não parecendo. É, muito bem. Uma das melhores cenas pra mim no cinema é a Cavalgada das Valkírias, do Apocalipse Now. Quando eles estão sobrevoando o vilarejo lá com o helicóptero, né? E aí começa a tocar aquela música que não tem como tu não reconhecer aí quando toca. Tu já lembra de Apocalipse Now na hora, né? Ah, que fã... Franz Ford Coppola. E isso? Uma das maiores obras dele. É, na verdade que você tem quatro, né? É, porque são... Não, tem vários, mas bons são quatro só, né? E Apocalipse Now é o melhor dele, na minha opinião. Talvez. Não acha? Eu não acho. Qual que tu acha? Mas... O Doros Chifão, né? É muito bom, mas eu prefiro Apocalipse Now. Eu não, eu prefiro o Doros Chifão. Que bom, parabéns. Obrigado. Apocalipse Now, ele é bem legal essa parte e o som tá no helicóptero, né? Tá no helicóptero. E os caras põem o som alto lá e dizem assim, agora vamos conversar a matar essa galera aí. Toca a musiqueta, papapá. E aí começa. E aí começa a chacina. Isso. Um abraço pro Coppola aí, né? Que tem as suas fazendas aqui no Rio Grande do Sul, produzindo vinho, é. Perto lá da sua casa, né? Deve ser sócio do Galvão Bueno também. Galvão Bueno! Isso. Tem amigos do Blog Buster. E pra ti, João? Pra mim, tem duas cenas, então, enfim, pra mim é a melhor cena do cinema. Bom, provavelmente pra mim é a melhor cena do cinema, que é o do batizado do Poderoso Chifão, do primeiro. Batizado do Sangue. Batizado do Sangue, né? Que daí é o que que é? A missa rolando lá. O pessoal lá, em nome do pai. Ele vê ele, pá, matando todos os mafiosos lá da cidade, né? O Dom Corleone, o Michael, que o Michael não é Dom Corleone, que é o Dom Corleone. É o velho, né? É o Marlon Brando. E ele tá lá, enfim, ele manda matar todo mundo da vingança final. Ele faz isso no dia do batizado do sobrinho dele lá, da filha da mulherzinha chata lá. E daí dá aquela matança, aquela sangueira, um negócio bem, bem legal. Aquilo ali marca o... é ali que tu vê que ele realmente virou um cara filha da puta, né? Isso, isso aí. E, cara, é onde marca ele, a vida do crime dele ali, né, cara? É isso. E o segundo? A segunda cena, tu disse? É duas, né? Sim, já vou falar então a próxima cena, que pra mim também é uma cena muito marcante, que é do Kubrick. Kubrick, eu amo. Kubrick é o melhor diretor de todos os tempos e quem disser que não é um bosta. Não sabe nada também. O Kubrick, ele fez muitas cenas fodas, assim. E pra mim é mais marcante, é do Full Metal Jacket, né, do Nascido para o Matar, que traduziram o capacete, né, do cara, mas tudo bem. Aquele filme é muito foda. Aquele filme é muito foda. Que filme massa. É, pra mim os dois filmes mais foda de guerra é o Apocalipse Now e o Nascido para o Matar. E essa parte aí é a parte, a cena que eu acho, é a cena lá bem do começo, quando que tá tendo treinamento, que vem lá o rei do crime, no meio da noite, saca 12, dele, começa a dar uns berros lá, daí acorda o sargento, né, acorda a galera, vai lá o sargento, ele tá fazendo aí, tá louco, não sei o que, pega e mata o sargento, depois você dá um tiro na cabeça, essa cena é do caralho. Um cara muito bom. E, cara, ali mostrou o ator, esse daí, ele é muito foda e, tipo, ele quase não fez nada depois disso, cara. Pois é, né. É muito estranho. É bizarro alguns atores que fizeram filmes bons, mas fizeram um só. Vai ser tema de... Futuramente iremos fazer um vídeo sobre isso daí. Isso, tem vários. Isso, tem vários. E, cara, o Kubrick é um cara que tinha muito disso. Muito, né. Muitos atores trabalharam com ele, fizeram um filme. Exatamente. E nada mais. E nada mais. Mas eu discordo de ti dessa cena, é muito foda, mas pra mim a melhor cena do cinema é a da psicose, quando o Norman Bates, vestido da mãe dele, assassina a moça no banheiro. A mãe dele era ele, então? Era. É algo terrível. E aquela cena é muito massa, porque ela foi muito bem editada pra época, né. Que só mostra um cara fazendo aqui, né, com a faca, e depois a mulher lá, morrendo e o sangue escondendo. Foi muito bem editada. Na real, existe todo um estudo por trás dessa edição, porque ela é picotada, mas ela gira em torno de círculos, né. Sim. O ralo, o chuveiro, o próprio chuveiro e tal, o sangue indo pro círculo, cara, existe todo um estudo, porque é um negócio absurdo, né. Foi muito bem construída a cena, né. E mais a trilha, né, que é um absurdo. Hoje em dia, eu acho que não existe uma pessoa viva que não conheça aquela trilha. É, que nada mais é do que... Muito bem. E o Christian Chavos, Roma, vai lá. Eu sou apaixonado por Chaplin, eu poderia falar da dança dos pãezinhos, poderia falar do Chaplin entrando na máquina, né, em uma engrenagem, em tempos modernos, mas eu vou pegar uma, que é uma outra cena que simboliza, eu acho que, a carreira do Chaplin. Qual filme? Que é o garoto, que é a parte em que ele, que tiram o garoto dele e vai um agente lá do governo e, pra quem não sabe, né, o garoto, ele, o vagabundo, que é o personagem do Chaplin, ele acaba achando uma criança, que é de uma mãe que abandonou a criança e aí roubaram a criança, nunca mais achou a criança e aí aquele bebê fica perdido pelo mundo e o Chaplin acha e leva pra casa e cuida como filho, só que aí, pelo fato dele ser pobre, existe uma denúncia, etc, de um médico que vai lá e aí denuncia e aí vai um agente do governo e tira, entra na casa dele e tira a criança e leva embora e é uma das cenas mais tristes e emocionantes da história do cinema, porque ele briga com os caras saem correndo pelos telhados, assim, e tal, e existe todo um lance de câmera que é muito legal pra época e uma trilha absurdamente triste e no final ele consegue derrotar os carinhas lá e se abraça e é todo um lance emocional, pelo fato do Chaplin tinha perdido um filho há pouco tempo e tal, aquilo ali foi uma coisa extremamente importante pra ele e tal, então uma homenagem ao Chaplin e é isso aí né cara Pronto, vamos lá então galera, foi um prazer aí, digam quais cenas que vocês gostam também e principalmente se vocês quiserem que a gente faça mais, porque nós temos muitas cenas né, vocês sabem que não é feito só disso né, tem ali Taxi Driver que tem cena pra caralho enfim, o Tarantino que o pessoal gosta dele também faz um monte de cena boa, enfim Paul Thomas Anderson, não? Também né, claro, 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 com certeza velho enfim, você aí, digam as suas ideias ali pra nós e se quiserem que a gente faça mais algum vídeo sobre isso, é só dar o seu rascunho de rascunho de rascunho Se a sua mãe é Marta, comente aqui, e se não é também Isso, diga o nome da sua mãe, vamos ver aí, quem que vai ser amigo de quem é aí, hein Valeu pessoal, até o próximo